Milton, meus gritos aqui essa semana pelo menos foram ouvidos, né? Divide o Hamilton, por favor, com o nosso Percival, pra ver se ampliavam de vez o horário de comércio aqui em São Paulo e ampliaram de shopping, tenho a impressão. Que é um absurdo, você fecha mais cedo o shopping, é óbvio, vai aumentar a aglomeração de pessoas. Agora, como será que tá no comércio do povão? No comércio do povão, as pessoas estão se protegendo, os lojistas estão ganhando dinheiro, porque, gente, o povo precisa trabalhar, Hamilton, o Percival. Ninguém trabalha porque quer se arriscar. Da mesma maneira, não é? Que o Hamilton se arrisca todos os dias, que eu me arrisco todos os dias pra vir trabalhar, que todo mundo que trabalha se arrisca, é porque a gente, por acaso, vive de trabalho. E é isso, Bati, todos nós trabalhamos por quê? Nós precisamos sobreviver. Pra sobreviver, nós precisamos ganhar nosso dinheiro, fazer a nossa produção, ter o nosso salário, ter a nossa remuneração. Sem isso, você não consegue viver. Então, as pessoas ficam desesperadas, precisam sair pra desenvolver o seu trabalho. Então, nessa movimentação, você vê muitos lugares que há grandes aglomerações e as regras que pretendem ser sanitárias não são obedecidas. Entre esses lugares está a região do Brasil. Aqui não é um formigueiro humano. É um formigueiro humano. Não tem nada a ver com o nome de segurança. Não tem máscara, não tem isolamento, não tem distanciamento, não tem nada. Em restaurante, 10 da noite, vírus, vírus, Bati, não tem horário, né? Vírus não tem horário pra atacar, né? O vírus não anda de relógio, né, Bati? Seria muito confortável, né? Se todo mundo pudesse ser prefeito, ter o seu salário garantido e se fosse governador, tivesse seu bom salário. Quanto é que ganha um salário? Embora o governador parece que doa o salário dele. Mas é um bom salário, né? Um bom salário, um alto salário. Assim como o prefeito. Não só aqui de São Paulo. Estou falando do Brasil todo. Mas o povo precisa trabalhar. Não seria uma delícia estar em casa agora, sexta-feira, do lado da família, já às seis e meia da tarde, com essa chuvinha vendo televisão? Não, seria. Mas tem gente que precisa trabalhar. Nem todo mundo nasceu como Percival, cheio de dinheiro. As pessoas precisam trabalhar. E esse povo que trabalha no Brás, na Marginal, na 25 de Março, muita gente, Percival e Hamilton, está sendo criminalizada por trabalhar. Isso é um absurdo. É uma falta de respeito com o nosso povo. Se as pessoas estão lá se arriscando, não é porque elas querem pegar a Covid. Todo mundo já sabe que esse vírus é maldito, que esse vírus mata mesmo. Mas é que o povo precisa trabalhar, Jesus amado. O povo precisa trabalhar. Então, governador, né? O governador de São Paulo, o governador dos outros estados, deem subsídios e elementos para que as pessoas possam trabalhar com segurança. O povo que está no shopping, não pode... Ah, todo mundo vai do meio-dia às oito da noite. Ué, por que que não divide o horário? Abre de madrugada até. Abre de madrugada. As pessoas estão ficando na miséria nesse país porque vocês não querem deixar elas trabalhar. É uma guerra. Todo mundo não fala? Ah, o Covid é uma guerra. É uma guerra mesmo. E numa guerra você precisa ir para a batalha. Eu venho aqui sempre. Tomo todos os meus cuidados. Desde março, infelizmente, peguei a doença. E é uma incerteza, é uma angústia muito grande quando você pega essa doença porque não se sabe como ela vai se comportar em cada corpo. Não tem essa se é jovem, se é idoso. Claro que idoso é um grupo de risco mais delicado. Mas ela pode também ser fatal para o jovem. E eu tinha essa consciência. Mas eu, por acaso, preciso trabalhar. Eu, por acaso, preciso trabalhar. Como muita gente que está me assistindo agora precisa trabalhar. Graças a Deus eu trabalho numa empresa que me dá toda a infraestrutura de segurança. Então, os governos do país, de todos os estados, têm o dever de não criminalizar o trabalhador. Têm o dever de dar condições, qualidade e estrutura para que o povo possa trabalhar mesmo durante a pandemia porque as contas não param de chegar. As contas não param de chegar. É lindo esse discurso de vocês. Fique em casa, fique em casa, fique em casa. É lindo. Dá gosto de ver, dá vontade de ter uma camiseta estampada. Fique em casa. Eu adoraria, mas eu preciso trabalhar. E a maior parte da população brasileira precisa trabalhar porque as contas vão chegar. Os impostos vocês não vão reduzir. O IPTU vocês não vão reduzir. IPVA vocês não vão reduzir. Nenhum imposto de trabalhador vocês vão reduzir. Mas as contas também vão continuar chegando. E daqui a pouco, não adianta eu bater na porta do governador. Vai achando. Ô governador, o senhor não mandou eu ficar em casa? Mas olha aí o boleto aqui. O que eu faço? O senhor não mandou eu ficar em casa? E aí o boleto que chegou? Ô prefeito, o senhor não mandou eu ficar em casa no Natal? Mandou eu ficar em casa nas festas de fim de ano? Mas e aí o boleto do IPTU? Eu pago? A gente tem que tratar com respeito. Os verdadeiros heróis é o povo brasileiro que mesmo durante a pandemia está indo para o trabalho. O nosso povo indo para a guerra. É esse povo que merece ser reconhecido todos os dias. São heróis. Porque para muitos é massa de manobra. No meio da eleição, aí vocês chamavam a multidão para ir atrás de trio elétrico, para fazer parra, para fazer festa. Vote no número tal. Vote no número tal. Não tinha pandemia na época da eleição. No primeiro dia depois da eleição? Os números aumentaram drasticamente. Vocês acham que o povo é besta? Vocês estão achando mesmo que o brasileiro é trouxa? Os números aumentaram gravemente. Vamos fechar comércio. Vamos fechar praia. Vamos fechar tudo. Durante a eleição não teve coronavírus. Durante... Então quer dizer, vocês deviam ter, né? Se a eleição era vacina pra covid, devia estar até hoje na eleição. Porque o que eu vi de político que hoje fala que tem que ficar em casa, que tem que fechar comércio, que não pode sair na rua, eu vi com os meus olhos, comemorando, botando no colo, olha, foi eleito prefeito, foi eleito vereador, e é churrasco com cachaça, comendo solta no Brasil todo. No primeiro dia depois da eleição? Fica em casa. Fica em casa. Vocês já saíram muito. Os números estão aumentando. Por que que fecharam os hospitais de campanha? Né? Por que que fecharam os hospitais de campanha se não tinha aparecido a vacina até agora? Mantivesse os hospitais em stand-by. Mas a sensação que me dá é que muitos políticos fecharam o hospital de campanha no Brasil pra dar aquela sensação, esta cidade venceu o coronavírus, esta cidade não tem mais coronavírus, pode fechar o hospital de campanha. E agora que passou a eleição? Quem ganhou a eleição mentindo pro povo pode ter sido eleito. Pode ter sido eleito. Mas a justiça divina tarda, mas não falha. São vidas que vocês estavam mexendo. Todos esses políticos que fizeram carreata, que fizeram festa, que fizeram churrascada, durante a eleição podia tudo. Só que na primeira semana depois da eleição não podia nada porque os números subiram depois das urnas. A justiça de Deus vai chegar. A justiça de Deus vai chegar. E o povo já se tocou que as contas vão chegando. Que as contas vão apertando. Então vocês agora corram atrás, não é do prejuízo, é do lucro. Pra que essa população que vocês usaram durante as eleições, é claro que eu não estou falando de todos os políticos, mas pra que essa população não passe aperto. Porque essa pandemia vai ser divisor de águas, hein? O povo está acordado, o povo está de pé. Vamos ver a reportagem da Lorena. Quem diria? Faltam menos de 15 dias para o Natal. Feliz Natal, Brasil! Hora de gastar o décimo terceiro ou que tal aproveitar para ganhar dinheiro? Ele está preparado com a maquininha na mão, olha só, pra receber dinheiro. Mas de como é que está a situação? O movimento ainda está devagar por causa da pandemia. Mas a gente está preparado pra ver se os clientes retornam. Da 7 da manhã até as 5 pra levar 50 reais se você não perder a mercadoria. Se você perder a mercadoria, game over. O que você espera pro ano que vem? é uma oportunidade de trabalho. Hum, se já era difícil para ele atender todos os pedidos, imagina agora que o bom velhinho evita sair de casa por causa da pandemia. Os consumidores receberam um sinal amarelo do governo para irem às compras nesse final de ano. O Cidade Alerta acompanhou tudo de perto. A missão de hoje é enfrentar a 25 de março e os comércios populares do centro de São Paulo. O que a gente quer saber é como anda a movimentação por lá. Afinal, está chegando o final do ano e as pessoas querem comprar. Só que eu vou de metrô. É isso mesmo. Transporte público. Como é que será que está no metrô também, hein? Você pega carona comigo? O metrô está chegando agora. E o meu destino é São Bento. Uma estação que dá acesso à famosa 25 de março. Estação São Bento. Aqui estamos nós. Como é que será que está a ladeira Porto Geral? Já estamos bem pertinho, viu, Bate? E eu vim assim, ó, preparada com a minha polchete. Tem álcool em gel aqui, tem uma máscara reserva e álcool em gel, aliás, não falta na nossa equipe, ó. Para todos vocês também que são trabalhadores que precisam vir aqui para o centro de São Paulo para trabalhar. Durante 90 dias esse povo ficou sem trabalhar. E claro, eles voltaram a trabalhar, os clientes estão chegando aos poucos, mas todo cuidado é pouco. É verdade, todo cuidado é pouco. Tem que se cuidar. É, máscara? Máscara certinho, nunca assim, sempre assim. Não toca na máscara, não pode ficar tocando na máscara, hein? Tá combinado? Combinado. De longe, assim, ó. Só. Tá? Combinado isso? Combinado. E como é que está a movimentação por aqui? Está melhorando cada dia. É? Esse recuo para a fase amarela com a capacidade, só para que vocês entendam, essa reportagem, a gente está fazendo questão de fazer, porque chega o final do ano e as pessoas querem o quê? Comprar. Comprar, é verdade. As pessoas estão com dinheiro? Na verdade, não. Pouco. Tá difícil a situação. Tá difícil. E como é que fica para vocês? Tá difícil, tem que bater merda, tem que vender, aí o pessoal só vai pesquisar e comprar que é bom nada. Aqui tem mais turista do que comprador. Só para que você compreenda, existem algumas fases nesse plano de flexibilização econômica. Seria a fase vermelha, que é de controle total, depois a fase laranja, a fase amarela e a fase verde. Nós estávamos na fase verde e agora recuamos para a amarela. A capacidade máxima dentro de uma loja que antes seria de 60%, agora 40%, ou seja, reduziu. Será que está afetando ou não? Vamos às compras, Bart? Vamos saber se as pessoas também estão se cuidando? Você, sem dúvida, vem comigo. Mal chegamos e já vimos várias pessoas sem máscara. Assim não dá, né? Outras até usavam acessório, mas da maneira incorreta. O que me conta é essa máscara com o nariz de fora, moça? Todo cuidado é pouco agora? O que você acha? Com certeza. As pessoas querem aos poucos que volte o comércio, mas... Não faz nada por onde, né? As pessoas querem que o comércio continue assim, aberto, né? E também os comerciantes querem trabalhar. Mas e aí? Tem que tomar cuidado. Então, tem que tomar cuidado porque o pessoal que aqui não tem aberto vai funcionar, né? Tem economia, porém ninguém tem que tomar cuidado. É balada aberta, os jovens estão na rua. Obrigada. As pessoas não estão tendo muita consciência pelo que você vê? Os jovens mesmo andam sem máscara. Sempre conversa. Você fica, tipo assim, a gente faz o nosso papel e ele for, né? Eu acho que é muito claro. As pessoas têm que tomar cuidado, né? É a questão de saúde. Com certeza. São vidas. São vidas. E assim, se as pessoas não tomarem a consciência, vai contaminando outros, isso não acaba e, tipo, a vacina ninguém sabe pra quando vai ser. A gente sabe que o trabalhador, ele precisa trabalhar, ganhar o dinheirinho dele, até porque foram quase 90 dias com as portas fechadas. Mas, ao mesmo tempo, tem a questão da pandemia. Existe, né? É a doença. E pessoas estão morrendo. Então, vamos conciliar, né? Tem que trabalhar, mas também tem que se cuidar, né? Como é que trabalha doente? Não dá, né? Todo cuidado é pouco quando falamos do inimigo invisível, o coronavírus. Enquanto uns não pareciam se preocupar tanto com higiene e distanciamento, outros redobravam os cuidados. Estou eu andando na 25 de março, eis que me deparo com esse casal, um do ladinho do outro, assim, atravessando a rua com toda cautela, todo cuidado. Me conta, vocês vieram pra 25 de março, a gente sabe que, além de todo o esforço de vir, de ter todo o cuidado, né, do distanciamento, vocês ainda são deficientes visuais. Então, precisam redobrar todos os cuidados. Como é que é? Coragem pra vir pra cá, assim? É, coragem. Coragem mesmo. Por quê? O que vocês precisam comprar hoje? Comprar um guarda-chuva, um pisca-pisca, um negócio. A gente vai ver lá, entendeu? Edson, vocês estão juntos há quantos anos? Olha, praticamente a gente já tá junto, casada há 28 anos, entendeu? 28 anos, um apoiando o outro. É, minha querida. Na alegria e na tristeza. Com certeza. E nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo, Edson, que a gente sabe, né, da pandemia, como é que é? Chegou esse final do ano, compras de Natal, o presente pra Amada, vocês decidiram vir e enfrentar a 25 de março? Não, com certeza. Graças a Deus a gente tá aqui na 25 de março, vamos fazer algumas comprinhas, né? E em primeiro lugar, a gente agradece muito a Deus, né? A gente tomando as previsões tudo direitinho, tudo vai ocorrer direitinho, né? É só ter os cuidados, né? Passar álcool na mão, entendeu? Usar máscara, né? Então, a gente agindo direitinho, dá pra gente ir convivendo, né? E vivendo a vida, né? É, se alguém chegar perto, já pega aqui e dá uma palavra na pessoa. Não, qualquer coisinha, a gente já tem a bengalinha da gente, a gente já mantém uma distância. Entendeu? Já do tamanho da bengala. Você já vai fazendo aqui, vê onde é que eu tô, vê se você consegue me achar aqui, né? Então, exatamente. Você já vai mantendo o distanciamento aqui? Exatamente, é. Já vai cutucando pra ficar por lá. Ó, um metro de distância, um metro de distância. Ah, é assim, Edson? Nesse ano, a gente sabe que as pessoas não estão com muito dinheiro no bolso, né? Aham, não. Não dá pra gastar muito? Não, não dá. Não dá, porque se eu fosse gastar o tanto de sobrinha não daria pra comprar pra todo mundo, então é melhor ficar sem comprar, né? E pro Amado, vai ter alguma lembrancinha? Ah, com certeza tem. Olha, Edson! O maior centro comercial a céu aberto do Brasil está bem diferente do ano passado. Se a gente comparar o final do ano de 2018, 2019, olha a situação, o Antônio vai mostrar pra gente. esta rua que normalmente ficava abarrotada de pessoas, intransitável. Era difícil se locomover por aqui e olha a situação que está hoje com um número muito menor de pessoas. São 4.800 lojas. Quando a gente veio aqui, viu, Bates, só pra ter uma noção, em junho, quando começou essa questão, né, da volta do comércio, quando nós viemos aqui, quase 500 lojas já não tinham sobrevivido. Fecharam as portas. Agora o número ainda é maior. Os comerciantes se desdobram da maneira que podem e eles não podem parar. Aqui eu estou vendo que tem Papai Noel, tem de tudo, se adaptando ao final do ano. Qual que é o seu nome? José Luiz. José Luiz. Se adaptando, você vendia o que antes? A gente trabalha com confecção, com roupa, mas estamos se adaptando ao final de ano, né? Aí chega o final do ano, o Bom Velhinho vem em a trincena. O Bom Velhinho vem, né, meu? Mesmo com essa pandemia aí, a gente teve que trazer o Bom Velhinho, porque está difícil o comércio esse ano, está mais devagar, né? É isso que eu queria saber. A gente sabe que existem algumas fases, né? Nós recuamos para a amarela. Vocês sentiram o impacto? Sim, com certeza, sentimos. Mais de 50% aqui caiu as vendas. O pessoal não está vindo comprar, né, meu? Sim. Antigo Natalino, esse ano, está bem devagar mesmo. É? O pessoal parece que está, né, meu? Muito preocupado, né? Com a economia, a questão do vírus e também da economia. Afetou geral. Como é que era isso aqui no ano passado? Ah, isso aqui no ano passado era notado, cheio de pessoas trabalhando. Você pode ver a rua, dá para jogar bola aqui. Dá para jogar futebol na 25. Felizmente... É triste, assim? É triste ver isso, viu? Um comércio que gira tanto dinheiro, né, meu? Aqui, aqui numa banca dessa, que a gente sustentava aqui, né, a minha família, a família dessa pessoa que trabalhava comigo. E agora? E agora... Segura um instantinho, por favor. Algumas regiões do país vão ficar agora com a programação local. Para você que segue comigo, eu gostei aqui desse nosso amigo que está falando que precisa trabalhar. E vocês sabem que eu conheço muitos dos cantores do Brasil, né, adoro o trabalho deles e prestigio muito o trabalho dos cantores brasileiros. A reportagem vai continuar, só quero acrescentar algo importante aqui. E são vários, nem tantos cantores, né, esses medalhões. Wesley Safadão, Wesley Safadão hoje, gente, amiga, ele tem dinheiro para todas as gerações. Para todos os próximos filhos, netos, bisnetos, Wesley Safadão já tem dinheiro para sustentar essa turma toda. Marília Mendonça tem dinheiro aí por um bom tempo. Ivete Sangalo já fez a vida dela de dinheiro. Cláudia Leite, muito dinheiro. Henrique Juliano, Jorge Matheus, todas essas, Eduardo Costa, Gustavo Lima, todas essas pessoas têm muito dinheiro. O que me preocupa, né, e o que me machuca demais, o que eu recebo de mensagem todo dia no Instagram e também no WhatsApp de colegas que trabalham. Como contra a regra, para você montar um palco, você precisa de alguém para levar o palco, para montar direitinho, para colocar os holds, para colocar o pedestal do microfone, para acertar a parte da banda. Aí você tem toda essa cadeia, tem alguém que precisa cuidar da lona do palco, tem alguém que faz a estrutura do palco, tem alguém que monta toda a estrutura física dos bares, tem gente que monta a estrutura física das bilheterias, tem o guitarrista. Essas pessoas, via de regra, não ganham tanto dinheiro quanto os cantores principais. Esses cachês milionários que vocês vêm de 300, 400, 500 mil reais num show, isso daí é para o cantor principal. Muita dessa parte da turma, que são os músicos, são as pessoas que fazem esse trabalho que muitas vezes fica anônimo, ganham pouco por show. Eles ganham, na verdade, por quantidade. Quanto mais shows eles trabalham, eles fazem, mais eles vão ganhar. E eles estão, sem ganhar absolutamente nada, gente amiga, desde março desse ano, praticamente. E sabe por que muitos artistas acabam não fazendo essa campanha para a retomada consciente? Prestem bem atenção, retomada consciente. Teve um show agora fim de semana aqui em São Paulo, se eu não me engano, no Espaço das Américas do Jorge Matheus, tudo separadinho, tudo separadinho. Acho que quatro ou seis pessoas por mesa, com distanciamento social, seguindo protocolos de higiene. Por quê? Esses pianista, baterista, contra a regra, segurança de show, pessoal que cuida da bilheteria, pessoal que cuida do bar. Estou falando dessa área, nesse momento, sobre shows. Eles adorariam ter também dinheiro suficiente na conta, mas essas pessoas estão ficando pobres. Essas pessoas não estão trabalhando. Que coragem vou ter eu de vir aqui nesse programa, falando, olha, fique em casa. Estou falando para quem precisa trabalhar. Fique em casa, fique em casa, fique em casa. E as pessoas passando fome, imagina a dor que a gente não sente de ver essas pessoas que trabalham tanto para divertir as pessoas, hoje, que precisam da gente sendo criminalizadas. Criminalizadas. Muita gente que quer trabalhar hoje nesse país está sendo tratada como se fosse gente bandida. Minha gente, amiga, vamos ter respeito pelas pessoas que precisam trabalhar. Vamos ter respeito. É uma situação complicada, é uma situação difícil, que mesmo agora com a chegada da vacinação vai demorar ainda alguns meses para que tudo volte ao normal, para que todas as pessoas possam receber, possam ter a imunidade, mas vamos tratar com carinho os nossos semelhantes que precisam trabalhar. eu faço esse apelo para todos os amigos do Brasil. Vamos tratar com carinho todas essas áreas, todas essas áreas. Meus amigos que eu vejo que trabalham como segurança nesses shows, as pessoas que trabalham nos estacionamentos desses shows desde março, gente, desde março essas pessoas sem ter oportunidade de trabalhar e quando vai trabalhar, mesmo com protocolo de segurança, mesmo com protocolo sanitário, são pessoas tratadas como se fossem criminosas. Pessoas que são donas de restaurantes, de bares, que trabalham na área de show, que querem trabalhar com protocolo. Não importa se, nesse primeiro momento, a quantidade de pessoas dentro do show vai ser muito reduzida, mas elas querem ter oportunidade de ganhar o dinheiro delas. Elas querem ter oportunidade de dar dignidade a elas. Não se esqueçam, não é só o vírus que mata. A pobreza também mata. A pobreza também mata. Você vai caindo o padrão de vida, dali a pouco não tem mais dinheiro para pagar água, não tem como mais morar num lugar com saneamento básico, não tem mais como ter acesso à saúde, não tem como mais ter acesso a transporte se precisar de médico. e aí começa a degringolar. Eu só faço um pedido para vocês. Vamos tratar com respeito e carinho essas pessoas que estão trabalhando porque precisam. Precisam. Se você pode ficar em casa, se você é aposentado, se você tem alguém que possa te ajudar no sustento da casa, isso é ótimo. Isso é ótimo. Agora, quem trabalha, quem está lá se arriscando no meio da pandemia, vamos tratar com respeito. Vamos tratar essas pessoas com mais carinho. Elas não podem ser criminalizadas. Elas precisam ser abraçadas pelo povo brasileiro. Vamos ver a sequência da reportagem. Num dia você tirava antes quando? Num dia a gente fazia um faturamento aqui nessa época de 8, 10 mil reais. Um dia? Um dia. E agora? Agora não está vendendo nem 500 reais. Aqui está loucura. Não dá nem para pegar. Aí estamos negociando, aqui a gente paga para a prefeitura, eles não abaixaram o valor das taxas, nada. Estamos levando o rano com a barriga. Brasileiro não desiste, então a gente vai tentando fazer de qualquer forma, chegando mais cedo, ficando até mais tarde, para tentar fazer alguma coisa. O que você deseja para esse ano de 2021? O desejo é que em 2021 a gente saia uma vacina que melhore a economia do Brasil e que nosso país volte ao que era, 25 principalmente, que volte a vender como antes. Seu Nildo trabalha na 25 de março há 10 anos. Durante 3 meses ele teve que fechar a banca assim como aconteceu com os colegas. Pensava que conseguiria juntar um dinheirinho para pagar as dívidas. Se enganou. A quantidade de população que andava antes aqui hoje é 70% menos, na verdade. Voltou, mas as pessoas estão ressabiadas ainda. Ultimamente, nos últimos dias, principalmente nesse mês agora que nós estamos, caiu bastante a movimentação das pessoas, diminuiu bastante a movimentação de clientes na região da 25, do Braz, da Santa Efigênia, do Bom Retiro, todo o centro comercial, realmente diminuiu bastante a população. E como é que faz no final do... A gente tem que ter esperança de vir a vacina, pelo menos em janeiro, vir a vacina é a única solução, porque por enquanto não tem solução. E claro, a gente sabe que as pessoas precisam trabalhar, mas o cliente e o trabalhador precisa fazer, todo mundo precisa fazer sua parte, né? Não, precisamos trabalhar, só que a população tem que ter bom cesto e se prevenir, usar o álcool gel, usar a máscara adequadamente, porque é isso que a gente precisa. Enquanto não tem a vacina, a gente vai ter que ter esses cuidados redobrados, na verdade. Eu que não sou boba nem nada. Eu, a gente deixa sempre os clientes. E assim, o trabalhador, o comerciante vai tentando sobreviver, porque sim, eles vêm sentindo o impacto da pandemia. Mesmo com a volta do comércio, segundo eles, a movimentação ainda é... Muito fraca, muito fraca, calma bastante a movimentação de clientes na cidade, principalmente nesse último mês, porque a pandemia realmente aumentou. 2021, o que você espera? 2021, a gente espera que venha a vacina e que a população tenha mais consciência de usar a máscara adequadamente, usar álcool gel, manter o distanciamento social, apesar da gente precisar de trabalhar e aí, o que acontece? Tendo os cuidados, a vacina vindo, aí, se Deus quiser, a gente vai ter sucesso e o mundo vai melhorar. E aí, vai vender? Se Deus quiser. Se depender da dona Joana, a economia será aquecida. Ela saiu de casa cedo para comprar presentes dos filhos, netos e sobrinhos. Eu tenho uma família muito grande e o Natal, esse ano, a gente só vai mandar os presentes mesmo. Mas todo cuidado é pouco, né? Sim, sim. Tem que ter cuidado, tem que usar máscara. Qualquer coisa que eu pego no supermercado, nas lojas, eu lavo as mãos imediatamente com álcool gel. Essa é uma nova máscara que ela tem filtro e eu me senti bastante segura com ela, senão, não teria vindo. Eu tenho minhas filhas que moram no exterior, na Itália, sobretudo, eu sei o que que passaram, estão passando. realmente é necessário tomar os cuidados. Não tem que ter uma paranoia, porque a vida agora continua. Então você tem que sair, tomar todos os seus cuidados e a vida segue. Já passou a fase, né? Não pode relaxar. Não, 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 não. Nunca. Enquanto que tiver e não tem vacina, você se previne. A partir do momento que depois, quando a vacina chegar, aí pronto, faz a vacina e a vida que segue. Joana, vamos mostrar você passando álcool em gel? Tá sim. Olha aqui. Nem todos poderão gastar como Dona Joana. Muita gente perdeu o emprego. Mas, de pouco em pouco e de mãos dadas, mesmo que na imaginação, a verdadeira essência do Natal não vai se perder. O cliente só compra a minha água aqui, porque tem um alto ali que eles me ajudam no álcool. Quando ele fornece, pelo menos, o álcool pra gente. A pandemia está sendo um aprendizado pra todos nós. Então, vamos nos desarmar, vamos olhar mais pro vizinho, pra essa falta de carinho, né, de apego, de eu poder abraçar. Mais empatia? É, mais empatia. Acho que isso tudo é um aprendizado que a humanidade tem que perceber o que está acontecendo. 2021, o que você espera? Eu espero muita saúde, muita paz e que muita gente, né, consiga se reerguer. Eu acho que esse ano está nos ensinando isso, né, que a gente a gente passa por dificuldades, sim, mas a resiliência, né, é o que nós temos, mas o mais de melhor. Temos de melhor a resiliência, que todo mundo consiga se reerguer e voltar a sonhar e voltar a ter um mundo, uma vida melhor. Eu sei que você está concentrado, mas posso atrapalhar um pouquinho? Porre. Deixa ele terminar que ele está com o dedo sujo ainda. de tinta. E olha só a mistura aqui de tinta. Ele coloca num local improvisado, parece aqui uma tapoer, né, e ele colocou as tintas e aos poucos vai nascendo, olha só, mais uma imagem de um quadro. Eu estou vendo você aqui como todos os outros trabalhadores, né, correndo atrás, né, porque, enfim, estamos vivendo um momento muito difícil, mas tem que levar dinheiro para casa, como é que é? Isso. É, a gente vai trabalhando, né, fazendo o que pode e tentando, né, porque essa fase está sendo uma fase muito difícil, não só para mim, mas para toda a população, né, mas a gente vai conseguir, vamos vencer, né? Você vai fazer a imagem, então, agora para mim? Sim. De como é que vai ser 2021? Para você? Para mim? Você faz para mim? Eu vou comprar para você. Ok. Pode ser? Ok, pode ser. Eu acho que a palavra que pode ser é o quê? Esperança? Esperança, esperança, né, para todos. Como é que você simbolizaria a esperança de 2021, agora, na tela, exclusivamente para você que está acompanhando essa reportagem, a esperança de 2021, mesmo com movimento menor, a gente sabe que ainda tem muito o que enfrentar, nem todos estão se cuidando, ou seja, todo cuidado é pouco, mas como é que a gente espera que seja 2021? Na tela. Se Deus quiser, né, de mares tranquilos, de águas claras e também de muita saúde para o nosso povo brasileiro, porque essas pessoas que estão lá estão se arriscando, né, quem está vendendo se arrisca da mesma maneira de quem está consumindo. Todos nós estamos no mesmo barco. Então, é preciso deixar de discursos hipócritas de lado e tratar as pessoas como iguais, como pessoas que, da mesma maneira, o meu dinheiro é o mesmo que a outra pessoa precisa para pagar água, para pagar as contas de luz, para sustentar as suas famílias. Vamos respeitar, porque todo mundo depende do dinheiro, e o dinheiro, né, só se consegue por meio do trabalho e a gente precisa trabalhar. Não tem jeito. Mas vamos passar isso. Essa vacina vai chegar, nosso povo vai ser vacinado. Eu estou dizendo sempre para vocês, não existe, não existe crise que não tenha começo, meio e fim. Para vocês terem uma ideia, né, a Bolsa de Valores, que é um bom termômetro para entender o giro da economia, a Bolsa de Valores em março, até, se eu não me engano, foi dia 8 de março ou 9 de março, as ações despencaram. Ações que, né, uma ação que chegou a custar, para vocês terem uma ideia, da Azul Linhas Aéreas, né, que chegou a custar, se eu não me engano, 15, 16 reais, hoje já está 40, 42 reais. De outras empresas, né, ações que despencaram, quase que, empresas que viram seu patrimônio derretendo, hoje estão sendo retomados. Toda crise tem começo, meio e fim. E essa teve começo, teve meio e vai ter fim. Pode ter certeza disso. E a gente vai com vocês sempre. Obrigado.